Tudo bom pessoal, vou gravar aqui do carro numa situação excepcional, então vou gravar realmente assim com o telefone dentro do carro mesmo, fiz algumas anotações aqui, porque realmente eu acho que tem algumas situações que as pessoas não conseguem enxergar a dimensão do problema, tá? Vamos lá, hoje eu acabei de ver que a barragem de Brumandinho foi mais uma que se rompeu da Vale, né? Que tá sob a administração da Vale. Eu quero lembrar pra vocês que em 2015 houve também o rompimento de outra barragem da Vale, que eu acho que as pessoas se esquecendo daquelas imagens que a gente via na televisão, eu já tava aqui nos Estados Unidos, eu via, foi uma coisa insana, porque a gente viu em todos os canais de televisão, internacionais a gente via essa questão da barragem sendo publicada, sendo colocada, aquela lama descendo e levando casa e matando pessoas e enfim, foi uma coisa absurda, que foi a de Saramaco, né? Que ainda tava com o processo, acho que vocês lembram dessa situação. Só pra lembrar pra vocês, o rompimento da barragem de Saramaco, ela contaminou 700 quilômetros do rio Doce, que é onde a Vale, que leva o nome do rio na qual ela tá situada na região. Ela matou 19 pessoas, ah, mas foram só 19 pessoas, é porque não foi a sua mãe, não foi o seu pai, não foi o seu filho, tá? Eu tinha pessoas que eu conhecia, eu tenho pessoas que eu conhecia que estavam ali, como eu disse pra vocês, a família do meu pai é mineira, então eu tinha algumas pessoas que eu conhecia naquela região que eram ligadas à família do meu pai, principalmente alguns primos do meu pai que moravam naquela região, tá? Em 2018, agora, no ano passado, no final do ano passado, quem acompanha essa história, sabe que o Ministério Público fez um acordo de indenização das 300 famílias que perderam suas casas, perderam tudo. Aquela região não é uma região rica, tá? Ali não tinha um condomínio Alphaville, ali tinham casas simples, de pessoas simples, que faziam, tinham pequenas chácaras, algumas pessoas que tinham pequenas casas, eram pessoas simples. Você tirar a casa de uma pessoa simples, que vive da criação de galinha, de porco, da plantação de alface e demorar 3 anos pra indenizar essas pessoas, não, o Ministério Público não fez um bom trabalho, certo? Bom, vamos lá. Hoje se rompeu a barragem de Brumandinho, que pegou toda uma área rural de Belo Horizonte. Muitas dessas pessoas são pessoas simples também, certo? Seis prefeituras ordenaram a evacuação das casas próximas ao rio Paropeba. Quem conhece aquela região, eu conheço bem aquela região. Quem conhece aquela região sabe que essas pessoas não têm pra onde ir. Ah, vamos colocar as pessoas em abrigos da prefeitura ou abrigos de outras prefeituras. Ok, legal, vamos colocar essas pessoas lá. Você colocará a sua filha de 14, 15 anos dentro de um abrigo com outras pessoas, tomando banho num banheiro comunitário, com pessoas que você não conhece? Já pensou nisso? Tenta imaginar, tá? A rodovia federal que leva a Brumandinho tá fechada, ela foi fechada, ela foi isolada. Se isso é um bom negócio, não sei. Porque da mesma forma que você fecha uma rodovia, você fecha alguns acessos, inclusive acessos bons, positivos. Vamos lá. É uma barragem, essa barragem que foi rejeitada, eu fiz algumas anotações só pra me lembrar de alguns tópicos. Essa barragem é uma barragem de rejeitos, isso não é uma barragem de água limpa, isso é uma barragem de rejeito, de minério. Rejeito de minério. Na hora que isso cai no rio, cai na terra, isso é um desastre ecológico, né? O Ibama, que faz tanto escândalo, tanto absurdo, que a gente vê uma série de obras realmente importantes pro Brasil. Paradas pelo Ibrama, e eu me lembro muito bem do Ibama barrando a ponte que liga ali, que passa pela Castelo Branco, que vai pra Botucatu. Eu lembro quantos anos, quem mora nessa região, comenta aqui no vídeo, por favor. Quantos anos essa ponte ficou parada? A segunda via ali não foi construída porque ninhos de urubus tinham ali, e o Ibama não permitia. Vamos ver o que o Ibama faz? O que o Ibama fez naquela época lá de Mariana? O que o Ibama fez? O que o Ibama realmente agiu e coagiu, ou não, recebeu dinheiro pra não pegar tão pesado, não é verdade? Tá todo mundo solto, tá todo mundo tranquilo, tá? A contaminação ali naquela região, ela vai demorar décadas pra ser, no mínimo, voltar próximo do que era, tá? Vamos lá. Ah, são, foram 12 segundos que demorou, 12 segundos que demorou pra que o Mar de Lamas tomasse totalmente a cidade de Bento Rodrigues. 12 segundos engoliu a cidade, que é uma cidade também de pessoas mais simples. Duzentas pessoas estão até agora desaparecidas, duzentas. Imagina se fosse seu marido, se fosse sua esposa, se fosse seu filho, que tivesse desaparecido. As ações da Vale nos Estados Unidos, até esse momento que eu tô gravando agora esse vídeo pra você, são 3 da tarde aqui nos Estados Unidos, em Miami, são 3 da tarde, até agora as ações caíram quase 10%. Vamos ver como é que ela vai ficar até o final do dia. Lembra que isso impacta necessariamente na captação de recursos pro Brasil, é uma empresa brasileira, 100% brasileira, né? Na verdade, assim, ela tem capital estrangeiro, mas ela é uma empresa brasileira. Isso impacta em uma série de situações. E por que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês? Porque o grande problema de todos é por que que essa barragem se rompeu. Quem construiu essa barragem? Como foi fiscalizada essa obra dessa barragem? Quem são os responsáveis pela segurança dessa barragem? Quem são os engenheiros envolvidos? Quem é construtora? Qual o valor que se dá pra vida quando a gente pensa no dinheiro? Grande abraço, fiquem com Deus.